Convidamos o goleiro que jogou pelo Guarani, Marcos Garça, Zé Maria, Super Zé, Pereira, Campeão Brasileiro pela Bahia, Amaral, jogou pelo Corinthians, pelo Santos, pela Seleção, Ezequiel, e também jogou pelo Corinthians, Corinthians que é o campeão mundial, tá cheio de corintianos aí, cadê a galera do Corinthians aí na torcida? Cadê a galera que torce contra o Corinthians? Tá bem equilibrado, vamos convidar aqui o Vitor, foi campeão mundial pelo São Paulo em 93, jogou no Corinthians, no Real Madrid, o Pires que atuou pelo Palmeiras, o Pita, jogou pelo Santos, pelo São Paulo, o João Paulo, grande revelação do Guarani, o Zenon, que jogou pelo Corinthians também, pela Seleção Brasileira, o João Paulo Papinha, jogou pelo Santos, Rodolfo, do Juventus lá de São Paulo, o Zaldeil, que jogou pelo Guarani, pelo Flamengo, Geraldão, também campeão pelo Corinthians em 77, o Chicão da Ponte Preta, do Santos, o Marco Antônio, que jogou pelo Corinthians, ele é o responsável pelo Milionários do Tevão Clube, e os convidados, o César Caparrós, para participar com a gente aqui também. ... A CIDADE NO BRASIL 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 Rede recarregável.